Música O violão é esse, o Teatro da Sua? Isso aqui é um dobro, é chamado dobro, é um violão de 1930 Rapaz, que coisa maravilhosa, onde você conseguiu isso? Comprei com um colecionador, um amigo meu também, e ele vem me acompanhando Ele é da onde? É um instrumento americano mesmo Os caras usavam muito pra tocar blusa Nossa, tem uma numeração aqui Nossa, perfeito Eles usavam pra tocar com slide, né? É Ele é mais agudo também É mais agudo, né? Ele tem um cone, é uma panela aqui, onde o som entra e reverbera Isso é uma raridade, não é não? É, é É um dos 130, né? Aqui no Brasil é difícil de ver esses instrumentos É Mas são bem legais Então, a gente tá com o aparato aqui Com o aparato aqui, é Eu tô vendo um passarinho É, a gente tá com vários aparatos Mas esse aparato aqui é um aparato eletrônico e a gente vai pedir a participação de vocês pra fazer Vamos lá, pega o apito Porque na verdade essa música, que ela chama Tucano Ela foi Tucano Chama Tucano Ela tem a participação dos pássaros Porque um dos processos desse disco, quando eu fui pro Pantanal, eu captei muito som Sons de lá De lá E aí eu montei, fiz umas montagens, são umas orquestragens, assim, de bichos, né? Inclusive, uma dessas orquestragens foi pra uma obra do Caio Heisewitz Foi uma obra que aconteceu no Sesc Belenzinho e eu fiz uma... usei todos esses sons lá na instalação dele Que era um vídeo, um dos primeiros vídeos que ele fez, ele era um fotógrafo Se vocês quiserem pegar uns apitinhos aí pra ajudar a gente, fazer o som dos pássaros Vamos lá Dá o final, colega, pode começar, tá? Pode, olha, olha, que se estive Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah, vamos de novo Esse é a tupã Ô, não é deemência fazer os passos Ô, parabéns a sua participação É umж welcome interativo A gente pensou É legal A gente pensou Chamar vocês pra interar todo mundo Ah, adorei Pô, quando você for fazer uma prestação, tem que fazer esse então Lógico, lógico, é Tem que arrumar uns 50 desses aí Pra distribuir pra plateia Até porque tem uma relação, né? Da arte, do músico, do músico que tá fazendo o som e a plateia é só receber Só receber, exatamente Como a gente discutiu isso, exatamente era para, ah, vamos tentar interagir com os apresentadores, porque foge um pouco desse conceito de espetáculo e as pessoas sentadas. É, o espectador, para simplesmente, né? Exatamente. Só receptores. Só recebe, vamos interagir e fazer junto. Participativo. Exatamente. Participada da criação agora, está muito legal. Isso é marcante, né? Muito legal. Só que assiste o show e interage, guarda sensações muito maiores do que só ouvir, né? Obrigado.